Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza pessoal? Não sei qual dia que vocês estão assistindo esse vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite, alô você Bom, hoje, dia 13, já passaram quase dois anos que eu estou com esse deck Meu amigo Luiz Carlos Latmesquita me deixou Aqui, um deck Aiva E ele reclamou Augusto, esqueceu de mim, rapaz, não esquece de mim não Vou ver, vou ver, vou ver E ele trouxe realmente para um recape Troquei as correias aqui Troquei as correias aqui, beleza? Aí botei ele para rodar Mas ao rodar, eu observo isso daqui nele Vida própria O VU está piscando direto Aí você falar Bom, sabe, está gravada a fita, né? Então vamos botar O canal O famoso Você vê que só está fazendo barulho, 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 barulho Aí Baixar aqui E o barulho continua fazendo Firme e forte Firme e forte Deixa eu carregar o osciloscópio Né? Vamos pegar aqui o sinal lá do múting Tá? Só aterrar, deixar isso bem aterradinho Para não dar problema Vamos pegar o pino 14 Que é o múting Olha só A mecânica em si Com vida própria A parte lógica Ela fazendo um comando Desligar aqui Porque eu já pesquisei Por isso que eu estou reunindo todas as palavras Para eu falar com vocês, certo? Então, qual o defeito que está acontecendo Aqui? Eu peguei aqui o esquemário Né? Do equipamento Vamos fazer um F11 Que deixa essa tela toda inteira F11 Tá? Então O que que acontece? Eu vim aqui no múting Eu estou cruzando os dedos Que não seja O microcontrolador Por que? Eu vesti num deck Há muito tempo atrás Um AD 6060 Toshiba Foi um cobre Tentar conseguir esse integrado E foi conseguido lá no ebay O cliente trouxe Pagou um monte de taxa Taxa de importação Foi só 20 dólares O integrado Mas pagou imposto disso Imposto daquilo Afinal das contas Deu quase 200 pratas Só o integrado Hoje deve estar em torno de 300 Então Eu estou fazendo de tudo Para que não seja ele Certo? E com isso Eu já vim liberando os pinos Não liberei o 24 Porque é sacanagem Vou matar o integrado Mas a fonte está com 10.2 Está legal Está jóia 23 não é ligado O comando 44 e review Estão legais Que são os comandos do motor Então ele está avançando e atrasando Aí o pino 20 Ele fica assim 0,300 300 milivolts 300 milivolts positivo E ele fica nessa variação Está aqui o osciloscópio Vi o sinal lá sendo montado Montadinho Então eu falei Porra Deve ser o integrado Aí eu vim E desliguei o pino 20 Matei o integrado Essa variação Já parou A variação no integrado Mas continuar na linha do 12 A linha aqui da base Continua Continua dando problema Continua piscando Então qual o problema aqui? Qual o problema aqui? Isso daqui Ele fica piscando Perfeito Aí qual é o problema aqui? Que esse integrado Está com algum problema Que é o 4075 Micro PD Eu já dei uma olhada No meu fornecedor Parece que ele tem Parece que ele tem Mas ele está fechado Vou ter que ligar Para saber se eles estão Em lockdown Está em quarentena Eu tenho que fazer Um contato com eles Né? E se eles estão Trabalhando direitinho Porque o que Que eu vou precisar Fazer aqui? É Eu vou ter que encomendar O integrado Na tentativa de Recuperar Essa placa lógica Certo meu cliente? Então eu pedi ao cliente O Luiz Carlos Mesquita Que eu estou aqui Na bancada Não é só Trocar Ou até fazer um recap Existe um defeito Na mecânica Esse barulho Em torcedor Mesmo sem fita Continua fazendo Barulho Ruído Então fica inoperante Porque não dá Para usar ele Então a gente vai Primeiro Na tentativa De botar Esse circuito Para funcionar Eu não tenho Esse integrado Aqui Ok? Nunca fiz Toque desse tipo De material Esse 4075 Né? Isso me parece Que é uma chave lógica Certo? Então Eu vou Vou fazer um levantamento Aqui E bora Pau no burro O show não pode parar Tá certo meus amigos? Vamos que vamos Tá? A G Vintas Eletrônica Do som Vintas Ao profissional Agradece a sua Visualização Essas são as Primeiras impressões Né? Do deck Aiva L80 Abraços Pessoal Um forte abraço Para todos Fui Vintas 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 Obrigado.